Boa tarde pessoal estou aqui numa roça aqui de um cacau aqui aqui em Santa Luzia Bahia e uma roça até maravilhosa essa roça aqui que aqui nessa época já é cabana produção de cacau aí depois quando vim olhar aqui com o amigo me chamou para ver a roça dele e aí quando se parei aqui olhando o Morundu vou mostrar para vocês aqui onde tem uma agra aqui ó então é da região bastante da bastante agra aqui ó então pessoal aqui em Santa Luzia o que eu pegar uma pedra dessa aqui se encontrar você já sabe o que se existe no solo tem uma pedra aqui pontuda mais outra aqui ó porque se molhar ela aqui fica bonito né eu tô sem água aqui mas se não ia mostrar para vocês aqui formado essa pedra fazia aqui dá uma deu uma molhada aqui com saliva aí tá vendo olha a maneira dessa pedra aqui ó ela aquela molhada se representa e puxa essa outra aqui olha essa outra aqui ó daqui já um cristal voou pessoal aqui eu já um formado de um cristal então então vamos lá né comecei mostrar aqui aqui num barranco aqui vem um caminho de água aqui e aqui vem outro caminho de água aí tem um rapaz que limpando aqui pegando aqui para plantar a horta limpeiro aqui ele ajunta bagaceiro pegar a horta vem lá se isso aqui não é um cristal esse não é um cristal ou isso aí ou uma ágata cristal né né ela pensei que andou uma e aqui o pessoal formação para ágata né se tivesse ali uma água e dava para molhar ela a gente a gente descobria logo que era aqui ó ó aqui ó aqui ó pessoal não tô dizendo fazer aqui fazer que nem é molhar com saliva olha o pessoal olha olha que ágata bonita ó então pessoal aqui em santa luzias questão desse minério aqui de ágata é na região inteira tem demais mas muita muita mesmo esse monte de areia aqui que aqui a água veio e passa por lá e fez aqui ó então aqui se pegar uma peneira e dá uma peneirada aqui ó deve encontrar muitas coisas aqui na verdade é pois é deixa levar aqui para frente aqui cadê aquela que eu te dei a a grandona olha aqui deixa eu ali parece que eu vou conseguir o pessoal mostrar para vocês o formato dessa pedra numa água aqui ó olha o pessoal aqui ó isso aqui é para plantar a horta né eles ajuntando aí esse monte assim ó porque aqui tá uma maravilha adubo puro aí ó e a enchente vem jogar bagaceira aqui aí como está seco né aí eles aqui ó e rapaz ó e é coisa de espanhar logo imediatamente ó chega tá aprofundando isso aqui tá uma dúvida excelente para a horta né e aqui tem um bocado de pedra cravada aqui ó da beira do do barranco aqui não sei que material é esse não que nenhuma se representou aqui ó gostou só mostrando a cara dela oh pra saber se a a ágrita se em cacedonium os cacedònium que a gente mesmo aqui ó isso aqui ó uma pedra que com óxido de ferro né essa aqui ó pessoal é óxido de ferro essa aqui viu então a onde já tem um óxido完全em pra um minério até boa né ó essa aqui ó essa aqui ó formato dessa vermelhada eu estou dizendo para o óculos de ferro o óculos de ferro sempre joga essas pedras de várias cores pretas ok essa aqui é uma acta acta branca eu chamo pedra louça eu sempre chamo essas pedras aqui pedra louça tá vendo não pessoal que maravilha de local então aí a pessoa chega ver um material desse aqui tem que quebrar para mostrar para vocês para dentro para vocês verem o mé porque quebrando e aí vocês verem representar melhor o trabalho que eu vou fazendo aqui sobre o solo de Santa Luzia Bahia então vamos lá para mais outras pedras aqui ó aqui é uma acta que eu chamava era pedra louça mas diz que é tudo da minha família mais outros aqui então vamos ali vamos ali na água ali que eu quero representar esse material aqui e aqui é uma plantação de café o pessoal aí né vem cultivando a lavoura aí como está no sol né e aí eles não gostam que vim cuidando roçando não bater o veneno porque até passar a emergência do sol para não tingir muito o solo embaixo para ver se eles põem uma lavoura melhor né a área de café dele é até grandezinha né para só apresentar para vocês ó se é que um de vocês verem tudo no café então vamos lá agora não não sei se eu vou conseguir chegar ali porque é meio embrejado viu pessoal ali onde eu vou e ali é o veículo ali né meu meu cavalo aí de andar montado e o outro do rapaz do outro companheiro que quando nós sai assim é o nosso veículo né também se nós perdermos esses veículos que nós fica desarmado para fazer os vídeos para levar para vocês porque ó pessoal para fazer uns vídeos desses assim não é tão fácil não a gente tem de andar muito para achar o local para representar para vocês porque tem pessoas só chegar é fácil mas não é fácil não ou ele vai andar bastante ou se não ele só fica fazendo vídeo ali da cidade de junto da cidade tá entrando bora vou mostrar para vocês uma agda formada de cristal viu é uma agda né é uma agda né vou mostrar ela aqui é a agda ó pessoal então nesse material que em Santa Luzia é o que bem tem né Elas sim falou em agda nas agdas tem bastante e é bonita essa aqui né linda linda mesmo essa agda ali o que então é isso aí o pessoal essa aqui o tipo uma pedra com óxido de ferro e aí vamos vamos lá já desse aí que eu eu faço os vídeos mas não está levando as pedras não pessoal deixa deixei um local dependendo quando uma pedra assim que a gente bem para poder colocar de enfeite a gente sai levando é que eu aqui ó tudo eu olhou para o chão só vai em cima das agdas aqui é outra óxido de ferro pesado essa pedra pessoal vocês aí que vem me ajudando aí vocês novos que estão entrando não se esqueçam de fazer suas inscrições Deus sempre está conosco em cada trabalho que nós vem fazendo e agora estou mostrando aqui a paisagem aqui da onde eu estou que é muito bonita aí levando aqui para vocês aí o cafezal com mata o povo aqui sempre deixa a área da mata protegida tira o local de se trabalhar e deixa a área da reserva né muitas pessoas deixam muita reserva aqui em Celusia olha o tamanho daquela ave ali pessoal ficou no meio da plantação do café bastante alta né e lá tem um rio do Zinguache aqueles pendurados lá balançando ali nenhum de Linguache muito bonito aqui né Lazo pessoal um abraço que Deus abençoe para vocês aí que vem me ajudando aí e vocês novos não se esqueça não se esqueça de fazer suas inscrições e aqui é o nosso cavalo aqui ó a gente vê aí a gente ir em um local aí um pneu desse aí a gente não fica para trás não enfrenta a lama aí e nós vamos lá e faz o vídeo hoje como está estiado qualquer motinha vai uma hora do aperto aí essa moto aí um abraço que Deus abençoe fui tchau